Música Para você que está acompanhando a programação da AmazonSight, seja muito bem-vindo ao Qual é? Programa voltado ao universo dos estudantes, onde a gente vem até as escolas, reúne um grupo de alunos e traz algum tema para a gente debater com esses jovens. Hoje nós estamos aqui na escola estadual Ângelo Ramazotti, vamos conversar com os alunos do terceiro ano sobre o Dia da Consciência Negra, que vai acontecer agora, no dia 20 de novembro, e aqui na escola é realizado um projeto super legal sobre esse Dia da Consciência Negra, que é o projeto Mama África. Para começar o programa, eu queria que alguém explicasse o que é esse projeto Mama África. Quem que já participa do projeto há algum tempo, pode explicar. Para esse lado aqui nós temos alunos que já participam há algum tempo. O que é o projeto Mama África? Bem, é um projeto que é realizado todo ano, no mês de novembro, na escola, e que traz um pouco da cultura africana e apresenta ao público. Basicamente, todo ano é um tema diferente. Ano passado a gente homenageou o Luiz Gonzaga, o centenário, e cada ano vai mudando. Eu não sei o tema desse ano ainda, mas é importante porque, no primeiro ano, por exemplo, eles fizeram sobre comidas típicas da África, e eu acabei descobrindo que o vatapá é uma comida típica da África, e eu não sabia. Assim como outras comidas também, que são muito interessantes, são muito conhecidas, que eu acredito também que muita gente não sabe que é da África. Entendeu? Alguém sabe qual que é o tema deste ano? Tipo, para os terceiros anos são danças típicas africanas. Cada ano tem seu tema diferente, para não ficar muito repetitivo, mas esse ano a gente vai apresentar algumas danças que vêm de descendência africana. Só isso. Quem está participando pela primeira vez esse ano? Não. É a sua primeira participação nesse projeto Mama África. O que você está esperando para esse ano, para essa edição? É a primeira vez e está sendo muito bacana, porque eu estou podendo vivenciar um pouco dessa cultura africana, basicamente na dança, né? Nós estamos conhecendo as danças típicas e, tipo, existem várias, como o samba, o charme, o hip-hop, e a nossa sala vai apresentar o charme esse ano. Nós estamos podendo conhecer um pouco sobre essa cultura que tanto interferiu na nossa formação, na formação do nosso país. O que vocês acham dos principais objetivos desse projeto? É meio... ele apresenta a cultura negra, a cultura africana para vocês, mas também tem um lado que ele traz com essa valorização por causa do preconceito com os negros. O que vocês acham em relação a isso? O projeto também trata disso, da questão do preconceito? É, e além disso, ele traz o conhecimento para a comunidade, porque no dia da feira, os portões são abertos para a comunidade e para as pessoas, né? Conhecerem um pouco mais a fundo sobre a cultura negra. A gente chega a trabalhar com painéis, amostras, para conscientizar os alunos que existem vários tipos de preconceito contra... ainda, até hoje, existem preconceitos contra os negros, e a gente faz esse projeto para conscientizar cada um e os visitantes mesmo que vêm ver a gente e a gente mostra que a nossa escola não existe esse preconceito. E a gente somos abertos, livres para qualquer tipo de pessoas. Sensacional. Quem que está participando há muito tempo do projeto? Eu estou há três anos aqui e eu gostei de todas as vezes que eu participei. Foi bem interessante as apresentações na quadra. O que você pôde apresentar? O que a participação nesse projeto agregou na tua vida? O que o projeto trouxe de coisas boas que você hoje pode levar para a tua vida? Eu acho que bastante assim, que a nossa cultura, como a Amina lhe falou, ela é uma mistura, né? E como vieram muitos negros e a gente vê que na nossa vida a gente vivencia coisas dos negros, entendeu? Porque faz parte, como a feijoada. Além da... Vocês estão falando bastante do lado da alimentação, vocês... Uma parte da cultura que vocês aprendem bastante é sobre a dança, né? Inclusive, aqui na escola está acontecendo já ensaios, vocês aprendem os ritmos que vieram da África. A gente aprende, por exemplo, todo ano, os terceiros anos são juntos, então eles dançam uma dança junto, esse ano foi separado. Então, como a gente está dançando o Charme, a gente está aprendendo um pouco mais, aí todo dia a gente está ensaiando. Agora está tendo ensaio dos primeiros anos, dos segundos, dos terceiros. E os nossos ensaios são bem criativos, porque a gente mesmo, a gente vê os vídeos e vai ensaiando por lá mesmo. Então, é bem legal uma máfia, porque a gente está tendo um pouco de criatividade, responsabilidade. Isso aí. Há sempre uma pesquisa antes da dança, para a gente saber a influência da dança, como é africana, né? O que ela significa. Então, esse ano vai ser apresentada várias danças. Esse ano vai ter hip-hop, vai ter... O que mais? Vai ter Charme, vai ter Kuduro. O Charme está ganhando força mais agora no Brasil, né? Mas também existem várias outras danças, como samba, outras danças que o público... São várias danças que a sociedade não conhece, acaba julgando negro, assim, porque existem várias formas de preconceito e tem coisas que a gente faz na nossa vida, como desde a comida até a dança, a gente não sabe que há uma influência africana e por ignorância a gente acaba tendo esses preconceitos. Então, essa feira, a Muma África, serve para a pessoa se conscientizar e saber o quanto o negro interferiu na nossa sociedade e até hoje ainda influencia. Beleza. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo comercial. Você que está acompanhando o programa Qual É, não muda de canal, que daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo comercial. Eu vou chamar o primeiro intervalo comercial. Tchau!